15 anos é a idade de acreditar que tudo é possível 15 anos é a idade de sonhar e realizar 15 anos é a idade de agradecer a Deus e a minha família Ter 15 anos é aproveitar cada segundo com o coração cheio de amor Chegou o momento de viver os meus 15 anos Estou pronta e certa que será o ano mais inesquecível da minha vida Fechou a casa Com amor Bia, Vivian, Ana, Leona, Thayla, Thariane, Marília, Maria, Letícia, Vitória e Alice Só essa galera aí Ai, mamãe Você desde que nasceu foi uma pessoa iluminada Alegre e cheia de amor Me sinto lisonjeada e muito orgulhosa por ser a sua mãe Que Deus continue te abençoando a cada dia Que você tenha momentos inesquecíveis, sorrisos sinceros e sonhos realizados Que seus 15 anos sejam apenas o começo de um capítulo maravilhoso Repleta de amor, sucesso e felicidade Parabéns minha querida filha Alegre e muito orgulhosa por ser a sua mãe Alegre e muito orgulhosa por ser a sua mãe Alegre e muito orgulhosa por ser a sua mãe Alegre e muito orgulhosa por ser a sua mãe Alegre e muito orgulhosa por ser a sua mãe Eu e casca de bala 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 Legenda por Sônia Ruberti